Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas, Heitor? Oh! Muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Ah, velho, por que vocês me escolheram pra bonar, velho? Vocês não conseguiram bonar ninguém, daí vocês me bonam. É claro. De novo, eu acredito em você, mano. Você não vai bonar, velho. Mas, Bruno, você acredita em mim, mas nem eu acredito em mim. Olha, eu não vou nem... A rosa líbida! A rosa líbida! Pântaro do Remanso, vulgo mapa que bonam! Mano, o cara que não bonam aqui é porque o cara é... É prota, né? O cara é bom, o cara é um mão. Então, não é querendo botar pressão em você não, Shinão, mas eu já bonou aqui, velho. Para! Ele já bonou vários, Nilo, Adani... Não, o Nilo bonou aqui oito vezes, velho. Mas isso não é possível! Você pegou a assassina nova, né? Uhum. Pegou, pegou. Mano, eu perco no perto de vista até quando eu sou sobrevivente. Ai, caralho. Eu pensei que era o que eu falei, velho. O Goberto é um escorregadinho. Quem que tá aqui? Aê! E aí, beleza? Melhor coisa. Tô teu bem, né? Ê, Bruno! Desbonation! Não, hoje eu que tô desbonado, né? Quem é que eu desboni agora, Shin? Uma eu desbonei, mas o cara pegou na bugada, hein? Só digo isso. Ah, eu tô com a consciência... Ainda assim, o manto desbonar ficou com você. Ai, meu Deus, eu tô tão nervoso, Hergente. Oh, Shiro! Opa! Falta só um, Shin! Ah, beleza! Ele veio atrás de mim. Só a minazinha. Mano, foi acertar de mim, né? Ah! Cadê o Goberto escorregadinho? Supremo da escorregação. Meu Deus! Nossa, acertou o Bruno! Ele jogou em mim, acertou o Bruno também. Ah, como é que Deus, mano? O cara tá com o manto da cagada, então? Mano, Roberto, eu ia acertar você, mano! Ah, não, mano! Puta que pariu, mano! Não, galera, hip-sonha. Não vale guardar caixão. Ah, é? Ah, não vale o cacete. Nossa, que lixo! Nossa, muito lixo! Ninguém guarda caixão aqui, velho. É verdade, Tereza. Ninguém guarda caixão aqui. Todo mundo aqui é repleto de honra. Só que é verdade, né, mano? Mentira! É muita sujeira, velho. É verdade, né? É muita sujeira, velho! Mas se foi o disco voador... O voador tá rodeando lá, tá guardando caixãozinho esse lixo. Olha aqui seus desgraçados. Desenvergonha, Zigarinha! Desenvergonha... Não, Bruno! Por que é que é ruim? Aeee! Só vai trocar só o indivíduo. Só vai trocar só. Ah, tá bom. Que isso? Ficou tudo... Nossa, muito obrigado! Vamora! Vamora! Boa! Boa! Não entendi nada do que aconteceu. Aqui é qualidade, entendeu? Habilidade! Sobrevivência! É anti-lixão que guarda caixão. É, então. É o perk anti-lixão. Ah, eu não mandei caixão, tá ligado? Ó! Perk anti-lixão da guardação de caixão. Eu tinha uma visão privilegiada. Tava no pedestal, né? Eu preciso achar um de vocês, tá? Eu também preciso. Se encontre aí, Roberto! Cadê os carinhos? Vamos! Ô, Roberto! Vamos nos amar aqui no mato! Eita! Deve ter a chave! Ó! O que que tão fazendo, velho? Acho que achou outra coisa. Foi interrompido bruscamente. Cadê você, Bruno? Olha! Ela fica cantando! Ela é a Dani! Cadê você, Heitor? Cadê você, Sins? A gente já sabe onde tá, né? O cara que mais liga gerador aí, né? Oi, Bruno! É você, Bruno? Sou eu! Ah, então vem aqui, Bruno. Você não é meu amigo? Você não vai fazer isso comigo, né? Não! Burro! Eu não quero te bonar! Você quer me bonar? Eu quero! Nossa, você me bate assim, nossa! Pra que, também? Pra que, também? Tá bom, já entendi, já entendi! Droga! Dá pra salvar lá, galera! Tá, sim! Hahaha! Vai na fé que dá! Hahaha! Vai na fé que dá, sim! Tá sim! Oi! Tá desocupado aí? Desocupado sim! Ele tá aí pra minha esquerda agora! Então, como que você dá uma forcinha aí? Descolar um kit médicozinho pra mim? Ah, até tem, tá ligado? Mas, né? O carinha que tá logo ali, ó! Eu tomaria muito cuidado se fosse você! Foi você, mano! Ah, não! Ele me viu! Puta que pariu, velho! Não adianta, velho! Você vai lá pra salvar o cara e não adianta, velho! O Bruno é um esponador, cara! Não adianta! É, mano! Muito esponador! Ah, filha da puta, velho! Tava de costa e eu não vi que, velho! Vai de novo, vai de novo! Não dá! Não dá! Não tem mais! Agora fudeu! Puta que merda, velho! Eu não vi que ele tava de costa, velho! Parecia que ele tava tão de frente, velho! Ih! Fui tentar ir no Bruno de novo e me dei mal! Dei de cara com o bicho! Salva o Bruno! Salva o Bruno! Salva o Bruno! Vai! Eu tô no ombro dele aqui, velho! Quem vai salvar o Bruno? Não sei quem vai salvar o Bruno! Eu tô muito longe, velho! Ninguém, pelo jeito, né? Caralho! Eu precisava de cura, velho! Calma aí! Por que você tá levando pro mesmo lugar? Não dá pra pôr dois no mesmo gancho, velho! Eu sei! Mas olha o que eu vou fazer! Deixa eu sair aqui! Perrou! Perrou! Não, mas o gancho quebra e já era! Ah, tá! Perdeu todo mundo! Gente! A gente tá todo mundo ferrado, tá ligado? Tem que achar, gente! A gente tem uma missão, galera! Se encontrar! Quem é esse daqui? Tem que encontrar! Deu, não! Sai fora, já! Ronaldinho! Amigo! Eu tô ouvindo coisas, velho! Não é possível! Ô, senhor! Senhor! Para, senhor! Para, caralho! Para, caralho! Senhor! Para, caralho! Para, caralho! Puta! Que pariu! Eu achei que ele tava falando com o outro! Tô querendo ajudar o meu irmão gêmeo aqui! Que que você não falou, gêmeo? Ah, não ia adiantar uma coisa também! É, pois é! Minha jaquena toda bugada! Manda ver! Puta! Ele falando comigo é né aí! Caralho! Deve ter falado umas doze vezes aqui! Aqui! Vem! Ô, filha da puta! Ah, tem um ali ó, Hector! Acho que vai ter que ser a gente mesmo! Que os outros dois tão fodidos! É sempre a gente que acaba resolvendo! Opa! Tudo bem, Bruno? Não! Puta! Que pariu! Caralho! 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 Eu só queria te dizer obrigado! Tá? Caralho! É! Agora! Agora os planetas se alinharam! Ai meu coração! Pronto! Nessa gente! Agora os planetas se alinharam! Quem foi que desbonou? Agora está tudo correto! Agora está tudo correto! Agora está tudo correto! Ó mano! Na moral a gente só fica no quase! Caralho! Cadê vocês velho? Eu já andei o mapa três vezes! Caralho! Essa queda tá bugada dentro do meu estômago! Os irmão mecânico aqui! É então! Qualidade! Roberto! Puuu! 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 Ah! Da hora! Ai ai ai! Vem Bruno! Vamo Bruno! Vamo Bruno! Vamo escapar! Pode deixar! Bruno! Muito obrigado Bruno! Meu coração até não tá nem mais disparado! Esqueça do pagamento tá? Tá! Bruno é... Ele cura as pessoas! O cara já tá alto no ataque! Coração! Nossa! Meu coração tava disparado mesmo hein velho! É tudo em prol dos amiguinhos né velho! Ah! Com certeza! Muito obrigado Bruno! Uh! Escapei! Tô evitando! Já prepara ai galera! Escape boy hein! Falou Shino! Aeeeeee! Só o Bruno tá aí! Porra Bruno! Caramba hein! Tá de sacanagem mano! Obrigado Bruno! Porra desbonadores velho! Puta que pariu velho! Paganda! Aeeeee! Aeeeee!!! Aeeeee! 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 Baaà!